Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao módulo 5, com o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Nosso seminário teológico Palavra de Vida, estamos já no módulo 5 e estamos na videoaula 3. Lembrando que eu ainda vou trazer a conclusão do módulo 4, que fala sobre Cristologia. Hoje ou amanhã, hoje é dia 15 de maio de 2023, hoje ou amanhã, eu pretendo liberar a playlist do módulo 1, 2, 3 e 4. E também do módulo 5, para os irmãos que estão iniciando a jornada conosco, muitos irmãos novos no canal, vou apresentar para os irmãos o seminário Palavra de Vida, que vai estar na playlist, o módulo 1, 2, 3, 4 e o 5. Mas vamos dar início aqui na nossa aula de hoje, fazendo uma breve revisão da videoaula 1. Nós falamos o que é pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, e a paracletologia, também é o estudo do Espírito Santo. Pneuma, porque é o Espírito, e paracleto, porque é o consolador. Então, paracletologia é o estudo do consolador. Pneumatologia é o estudo do Espírito, na óptica cristã, o estudo do Espírito Santo. Fizemos considerações sobre o que é teologia sistemática. No módulo 3, nós estudamos os tipos de teologia, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica. São cinco teologias abordadas no módulo 3. E nós falamos que teologia sistemática, ela divide a teologia em temas, em assuntos. Alguns deles abordando o Antigo e o Novo Testamento. Cristologia é o estudo de Jesus Cristo. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, por exemplo, pneumatologia. A gente começa lá desde Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, de uma terra sem forma e vazia. E nós vamos até lá em Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano, versículo 17, que diz, ora, o Espírito e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus, né? O Espírito e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus. Então, quer dizer, o ministério do Antigo Testamento vai de Gênesis até Apocalipse. Bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Eclesiologia, que é o estudo da igreja. Aborda só o Novo Testamento, porque a igreja, ela é neotestamentária. Soteriologia, é o estudo da salvação. Armarteologia, amarteologia, é o estudo do pecado. Escatologia, é o estudo das últimas coisas. Angelologia, ou angeologia, é o estudo sobre os anjos. Aqui nós estudamos sobre demonologia também, tudo incluído nesse tema aqui. Antoprologia cristã, estudo da formação do homem à luz da Bíblia. E outros temas que nós não consideramos aqui, não vamos considerar aqui agora, para que a aula não fique muito longa, é apenas uma ilustração daquilo que nós já vimos. Falamos sobre o Espírito Santo ser o dínamo de Deus, o dínamo é o poder de Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele traz o poder de Deus sobre as nossas vidas. Jesus disse, receberei esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falamos sobre o dínamo de Deus, que é o Espírito Santo. Falamos sobre o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o Evangelho, é o dínamo também, né? Da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. O sangue de Jesus tem o poder para nos limpar de todo o pecado. É o dínamo também, o dínamo, o poder de Deus nos limpando de todo o pecado. E o nome de Jesus, que tem poder e que é a nossa arma mais poderosa, não o nome de Jesus. Então, Deus nos equipou com o nome de Jesus, que tem poder, com o sangue de Jesus, que tem poder para nos limpar os pecados e nos proteger, nos guardar, ser nossa cobertura, nosso escudo. E nós temos também a palavra de Deus, que é poder e temos o Espírito Santo. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, e a palavra de Jesus, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Então, nós temos, estamos muito bem equipados para servir a Deus. Temos o nome de Jesus, temos o sangue de Jesus, temos o Espírito Santo e temos a palavra de Deus. Falamos do Espírito Santo, os dois termos que a gente trabalhou aqui, que você pode se deparar com esses termos em uma leitura, alguma coisa assim. Pneumahagios, que está em grego, se refere ao Espírito Santo. E Ruar Kadosh, que está em hebraico, que se refere ao Espírito Santo. Você pode se deparar com esses dois termos, numa leitura de um livro, de um estudo bíblico, de uma revista de escola dominical, ou de uma pregação. Então, você já vai se situar que esses termos se referem ao Espírito Santo. Só lembrando, toda aula tem a matéria na descrição do vídeo. Como hoje a aula é menor, porque agora a didática vai ser fazer uma aula menor, vai caber a matéria toda na descrição do vídeo. Inclusive, os versículos bíblicos, as referências bíblicas, por extenso. Então, na primeira aula, nós vimos sobre isso. Vimos sobre o dínamo, que o Espírito Santo é o dínamo de Deus, sobre os termos Pneumahagios e Ruar Kadosh. Falamos um pouco sobre a teologia sistemática. O termo Pneumatologia ou Paracletologia, que se refere à doutrina do Espírito Santo. Pneuma, se você quiser falar, estudo do Espírito Santo. E Paracletologia, se você quiser falar, estudo do Consolador. Na segunda aula, nós falamos a natureza do Espírito Santo. O termo Alos, que traz a ideia da mesma natureza. O Espírito Santo tem a mesma natureza divina de Jesus. No grego, o termo bíblico, outro Consolador, lá em João 14, 6, é Alom Paracleton. O termo Heteros significa a natureza diferente ao Heteros. Então, se Alos se refere aos seres da mesma natureza, com os mesmos atributos, o Heteros ou Heteros se refere aos atributos diferentes, seres diferentes. Nós lemos na aula versículos bíblicos com termos Alos e Heteros. Há doutrinas que negam essa interpretação. São as mesmas que negam a doutrina da trindade e a divindade e a humanidade de Jesus. Nega que Jesus é Deus. Quer dizer, nega a divindade de Jesus. Nega que o Espírito Santo é Deus. Nega a personalidade do Espírito Santo. Nega a divindade e a humanidade de Jesus. Se você nega que Jesus é Deus, se você nega que o Espírito Santo é Deus, automaticamente, por tabela, você está impactando também. Você está indo de encontro, né? De encontro. Não é ao encontro. É de encontro. Há uma doutrina bíblica, né? A criança corre ao encontro da mãe. Agora, o carro bate, foi de encontro ao poste. Está batendo contra o poste. Então, é nesse sentido. É uma doutrina que está batendo, está confrontando a doutrina bíblica. Então, um ensino que nega a trindade divina, não é uma doutrina cristã. Porque um dos fundamentos da fé cristã é a doutrina da trindade divina, ou Santíssima Trindade, ou Trindade Excelsa. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Deus triuno. Trino em personalidade. E uno em divindade. Então, aqui agora, nós estamos na videoaula de hoje, que é a videoaula 3, a personalidade do Espírito Santo. Vamos estudar hoje que o Espírito Santo é uma pessoa. Na próxima aula, pretendemos, Deus permitindo, trazer o estudo sobre a divindade do Espírito Santo. Mas hoje é sobre a personalidade. É sobre a pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque há ensino que diz que o Espírito Santo é uma energia. Há um ensino que diz que o Espírito Santo é uma força. Uma força de Deus ativa, que está atuando. O Espírito Santo não é força. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo não é força. O Espírito Santo é poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dínamo de Deus. É o poder de Deus. A personalidade do Espírito Santo é a matéria da aula de hoje. Facilmente poderemos provar à luz da palavra de Deus que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é devido à atribuição de atos que somente uma pessoa pode realizar. O Espírito Santo sonda as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A matéria está na descrição. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo fala, atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Enquanto meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles em nada duvidando, porque eu os enviei. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, ele teve aquela visão dos lençóis que desceram e a voz disse, mata e come. Ele disse, como eu nunca comi uma coisa imunda. Aí Deus disse, não considera imundo aquilo que Deus purificou. Então havia uma referência disso em relação aos gentios, né? Que os gentios, que eram considerados imundos, Deus nos haveria de purificar com o sangue de Jesus. E nós passaríamos a fazer parte da igreja do Senhor. O Espírito Santo ensina, João capítulo 14, versículo 16. Letra D, conduz e guia, Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, irmãos, irmãos, uma força, uma energia não intercede por nós, mas uma pessoa intercede por nós. Os irmãos estão entendendo como é que a gente vai perceber essa apologética, né? Porque isso é uma apologética cristã. Você está defendendo uma doutrina bíblica. Você, com recursos bíblicos, uma apologética bíblica. Aqui não é uma apologética histórica, por exemplo. É uma apologética bíblica. Você, com base na Bíblia, você está rebatendo doutrinas falsas que dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia que está atuando, né? De Deus que está atuando, uma energia de Deus que está atuando. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele dispensa dons. Na letra F, ele intercede por nós, como nós lemos. Letra F, dispensa dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a uma é dada mediante o Espírito. Aí o Espírito Santo, ele deu os dons, né? Aqui Paulo começa a falar sobre alguns dons. E não só os dons espirituais, né, irmãos? Mas os dons ministeriais também, né? O chamado para o ministério, pastor, evangelista, mestre. Deus, ele levanta as pessoas para o serviço, né? Como nós vamos ver aqui agora. Chama homens para o seu serviço. Atos capítulo 13, versículo 2. Aqui é uma obra de evangelismo, uma obra missionária. Paulo e Barnabé sendo chamados para a primeira viagem missionária de Paulo. Se eu não me engano, é a primeira viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 2. Acredito ser a primeira viagem de Paulo, sim. Essas viagens nós vamos estudar no módulo sobre evangelismo. Letra H. Sente-se um. O evangelismo será um dos tópicos de eclesiologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Irmãos, vê como é que uma coisa está enganchada na outra? Uma coisa está vinculada na outra? Letra H. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que é por nós anseio e o Espírito que ele fez habitar em nós? Amém, irmãos? Deus quer que a gente tenha um relacionamento íntegro, sincero com ele, leal e só com ele. O Espírito Santo sente ciúmes quando a gente começa a colocar outras coisas como prioridades em relação a Deus e a sua obra. É claro que tudo tem o seu momento. Na Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu momento. Tem o momento do seu trabalho. Mas mesmo ali no momento do trabalho, Deus pode usar o irmão e a irmã. Mas você tem o momento do seu trabalho. Mas você tem o momento que você tem que ter sua vida com Deus. Letra I. Dá ordens. Atos, capítulo 16, versículo 6 e 7. E percorrendo a região frio de Agálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, o Espírito Santo, Deus não permitiu que eles fossem, que Paulo e seus companheiros fossem para a Ásia. Atos, capítulo 16, acho que já é a segunda viagem missionária de Paulo. É aquele episódio ali, quando ele vai para Filipos, né? Ele estava lá em, se eu não me engano, lá em Tessalônica. Aí depois ele foi para Bereia, até chegar a Filipos. Depois, acho que ele chegou em Atenas. Então, acho que essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Mas Deus não permitiu que ele fosse para a Ásia. Por quê? Porque o plano de Deus era que ele fosse para a Macedônia. E aqui diz, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nós vamos aprender também, nesse módulo do Espírito Santo, alguns nomes que o Espírito Santo recebe. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Adoção, Espírito de Jesus, Espírito da Verdade. Nós vamos analisar alguns títulos que o Espírito Santo recebe. Letra J, ele ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteias juntamente comigo e nas orações a Deus, a meu favor. O Espírito Santo testifica, João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, outro título, né? Que dele procede e se dará testemunho de Jesus. Outro nome, né? Melhor dizendo, que o Espírito Santo recebe. Pode revelar os ministérios de Deus. Letra M, Lucas capítulo 2, versículo 26. Revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui está falando de Simeão, né? Quando ele estava apresentando Jesus. Letra N, podemos mentir ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E letra O, podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Faz parte também desse tópico, desse módulo. Nós vamos estudar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, resumo da aula de hoje. Nós vimos sobre as características da videoaula 3, as características que mostram a personalidade do Espírito Santo. São referências bíblicas que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, e não uma força. Às vezes é até interessante decorar algumas dessas referências, ou às vezes nem decorar, mas anotar, fazer umas anotaçõezinhas, colocar umas colinhas na Bíblia. É importante, é interessante. Nós vemos aqui, então, fazendo um resumo breve, o Espírito Santo, o som das coisas profundas de Deus, a pessoa, a personalidade do Espírito Santo. Ele fala, uma força não fala, uma energia não fala, o Espírito Santo fala, ele é uma pessoa. Ele ensina, ele conduz e guia, ele intercede, dispensa dons, chama homens para o seu serviço, sente ciúmes, dá ordens, ama, testifica, pode revelar os mistérios de Deus, podemos mentir ao Espírito Santo, e podemos também blasfemar contra o Espírito Santo. Podemos mentir contra o Espírito Santo e blasfemar contra o Espírito Santo. Então, aqui nós temos algumas referências bíblicas, né, que falam sobre a personalidade do Espírito Santo. precisamos entender isso com muita clareza, porque, como eu disse, é uma capacitação que a gente precisa ter dentro da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, para mostrar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele sente ciúmes da ordem, testifica, ele revela os mistérios de Deus, podemos mentir ao Espírito Santo. Essas atitudes é só em relação a uma pessoa que nós podemos fazer. Nós não podemos mentir para uma energia, né, para uma força. Amém, meus irmãos? Então, assim nós concluímos mais um módulo, mais uma videoaula do módulo 5, A Doutrina do Espírito Santo. Se você está vindo pela primeira vez, eu vou liberar a playlist de todo o seminário, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, para você poder acompanhar as aulas. Se você quiser, você que é novo no canal, quiser começar desde o módulo 1, videoaula 1, e você vai cada dia assistindo uma aula, sempre que puder, assistindo uma aula, e você pode copiar aquela matéria e colar no colar especial, no Word, por exemplo, no colar especial, para não perder a formatação da matéria que está no vídeo, que está na descrição, e você copia e cola e vai montando uma postila para você. Se você assim o quiser, vai ser no futuro um material bem substancial para você consultar. Mas não vai abrindo os vídeos só para copiar a descrição, não. Acompanhe a cada aula, vai com calma. Assistiu uma aula, copia aquela matéria, copia no Word, salva no colar especial, e cada dia que você vai assistindo, você vai formando a sua postila, porque é importante a explicação, é importante acompanhar a matéria com a explicação. Você lembra uma aula, por exemplo, que você faltou, e que depois você pegou a matéria escrita, mas você não assistiu a aula. É diferente. Quando você assiste a aula e você pega a matéria, você tem uma visão da matéria. E quando você só pega a matéria escrita, você tem outra, você tem menos percepção. Por quê? Porque você não acompanhou a explicação do professor. E o momento de ensino e aprendizagem é um momento que a gente precisa gastar tempo, que seria melhor dizer, investir tempo. Precisamos saber que a gente precisa investir tempo no processo de ensino e aprendizagem. E esse processo de ensino e aprendizagem da palavra de Deus, mais ainda. Ainda mais se nós desejamos o microfone, se nós desejamos pregar e ensinar, dar estudo bíblico, dar escola dominical, se a gente deseja pregar no culto, nas casas, assumir um ponto de pregação. Tudo que a gente almeja, a gente precisa saber, que a gente precisa se preparar. E é uma boa oportunidade você acompanhar o nosso trabalho aqui, porque é um seminário de teologia, que eu tenho trazido um conteúdo bastante profundo e bastante enriquecedor. Enriquecedor. Amém? Então, eu convido os irmãos, eu vou liberar as playlists do seminário, para que os irmãos possam acompanhar as aulas, de acordo com o propósito também, e com a vontade dos irmãos. Amém? E tudo é para glorificar o nome do Senhor Deus. Amém? Tudo na liberdade do Espírito Santo. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.